Então como eu vou matar as árvores? Como matar uma pessoa? Estes são como os volumes do Library of Nature, e as nós perdemos esses volumes, nós perdemos conhecimento, nós perdemos oportunidades para lidar com problemas que nós vamos enfrentar em seguida, absolutamente. O Amazon é diferente de qualquer outro ecossistema do mundo. Eu acho que é uma grande, grande quantidade do mundo global. Eles são os céus do nosso planeta. O que os Yawanawa estão fazendo, a forma que eles estão protegendo a floresta do Acre, é importante para todos nós, para um monte de razão. Eu acho que os Yawanawa estão muito interessados em que eles estão passando uma jornada que quase já viu eles desaparecer. E eles respondem, não por tentá-lo explodir a base de base massiva, mas por mais de inculcando um grande aprecio para a floresta em que eles vivem, com o governo, com a comunidade, com a comunidade, com a comunidade, e com a donação de donos internacionais, com a pressão e pressão para manter a forma de vida, e crescer econômica, socialmente e espiritualmente. Os estudos têm mostrado que a floresta na floresta do povo indígena é de 11 vezes mais baixa do que as flores ao redor. O que isso te diz? Porque para nós vale muito mais a floresta em pé do que ela derribada. Porque ela derribada, ela só vai servir uma vez, e nunca mais nós vamos ter ela de volta. E ela de pé, nós vamos sempre poder explorar ela. É essa consciência que nós trabalhamos para o nosso povo atual. O trabalho que nós estamos fazendo com Iwanawa e outras comunidades da Amazônia, através da U.S.A.I.D., é importante porque eles são os stewards. Eles são os frontlineses de isso. E se nós vamos conservar a diversidade biológica que é tão importante em essas áreas, como a Amazônia Basin, os comunidades indígenas, os comunidades locais que vivem lá, vão ser os que vão implementar isso e garantir que nós conseguimos conserir a diversidade biológica. O unsound forces de desenvolvimento encroacham os indígenas do nosso território, e isso é onde a deforestation está stopada. E isso está stopada por causa da conexão que indígenas pessoas têm com as culturas e a relação com as flores. Então, para nós, partnering com indígenas pessoas é uma forma para nós para apoiar as culturas, para apoiar as culturas, mas também para apoiar a guerra global para evitar a deforestation. Porque nós acreditamos que eles são os melhores stewards da conservação da conservação. A ideia de conservação, por causa da conservação, é provavelmente não necessariamente vai resumir em todos os lugares. Mas onde você pode ligar a conservação com valor econômico e a preservação cultural, é algo que pode transcurrir qualquer conflito. É algo que pode ser aplicado em muitos lugares em todo o mundo. E nós tentamos. O que eu acho que é muito sucesso aqui é o nível de qual a liderança local tem o processo. Bem-vindo ao Yawanawa Land. Nós trabalhamos desde 2011. Nós começamos o que chamamos o Yawanawa Life Plan. O Yawanawa Life Plan é o território de Yawanawa que inclui tudo, incluindo o Yawanawa. O Plano de Vida é um esclarecimento de como o povo indígena hoje, no século XXI, pode planejar o uso sustentável do seu território. É um plano de desenvolvimento sustentável e eles são 50-year horizons, 100-year horizons quando pensam sobre isso. como resultado desse plano de vida eles estão coordenando juntos, eles estabeleceram um conselho de liderança, que é, eu quero dizer, é uma maneira magnífica para a governança. E então eles podem ter uma voz e um plano, então eles podem ir para o governo, ou para um potencial donor, ou investidor. nós queremos que o povo participe com a gente, queremos que as mulheres também participem. Por isso o Conselho Yawanawa é composto por uma mulher e um homem de cada dia. a liderança do Brasil ele tem juntado e dito, vamos sonhar juntos? Vamos pensar o que é melhor. todos os povos de Yawanawa e todos os povos de Yawanawa têm se juntado em um conselho de liderança para dividir responsabilidades, para compartilhar responsabilidades, e os profetas que vêm por isso. Eles também envolvem as mulheres para um ponto de vista que eu não vi em muitos lugares em todo o mundo. através das práticas espirituais as mulheres começam a ser reconhecidas pelo verdadeiro valor que eles têm. E hoje, as suas vozes estão muito, muito presentes. E as pessoas foram vendo, foram gostando, e disseram, eu quero comprar essa pulseira. Posso comprar? É, vamos vender, né? A festa já acabou. E essa produção foi aumentando. A mãe começou a ensinar para o filho. Quando foi aumentando, a gente já foi pensando, e agora, como é que a gente vai para se organizar? As mulheres de Yawanawa têm sido muito guerreiras nisso. Abraçaram esse projeto, e o projeto deu certo, e tem trazido grande melhoria para a qualidade de vida deles, e de toda a população em geral. o que eles vão fazer, e o que eles estão mais felizes, e também, a gente vai ter uma forma de vida. O que eles vão fazer, o que eles vão fazer, para lhes dar longo prazo econômico, como o trabalho artístico que as mulheres estavam fazendo, como alguns produtos agroforestry, como coca, por exemplo. As culturas são diretamente ligadas com as florestas. E nós podemos ver isso acontecer no território Iawanawa. Novamente, cerca de 200,000 hectares de florestas rastreadas. Nós estamos aqui. Eu tenho outros meus primos, meus irmãos, que a gente está acreditando muito nesse trabalho, nesse grande sonho, que para a gente é um sonho, um plano de vida Iawanawa. É jovem mesmo para estar contribuindo com esse pensamento mesmo de ajudar e preservar. Somos o futuro. Os jovens são o futuro. Eu venho crescendo desde pequeno, sabendo a responsabilidade de o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que lutar. Venho lutando contra o desmatamento da floresta, da terra. Hoje temos a terra muito grande. Temos que preservar. Eles foram lá por gerações. Essa é a sua casa. Então, investindo em pessoas que dependem de suas forças, que veem suas forças como parte de quem eles são, isso é muito baixo risco. Na verdade, isso é uma garantia de sucesso para qualquer investimento que pode ser feito na conservação indígena. O desafio para nós é para poder estabilizar essa fronteira, estabilizar essa fronteira, se você puder, e criar os valores em uma forma que esses valores, esses valores, esses valores, são iguales que os valores que vem de agricultura como os valores, como os alimentos, os alimentos, os alimentos, os alimentos, os alimentos. Eles foram uma comunidade em desarras. Eles tinham perdido seu culturamento, então eles trabalhavam como uma unidade para identificar o que era importante para eles, culturamente. E, assim, para desenvolver uma long-term, comprehensive plan para garantir que suas vidas, vão continuar a ser melhor. Eu acho que muitas das experiências que eles têm aqui, eles podem realmente compartilhar com outras comunidades, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. Uma das líderes disse que nós sabemos que nós podemos vender nossa terra e vender os recursos sobre isso, e ir embora riqueza. Mas nós fizemos consciência de não fazer isso e proteger nossos recursos para gerações além de nós. todos nós de fazer, de preparar e deixar para nossos filhos, para nossos netos, que vão nascer. Mas com isso a gente também está buscando parceiros. e essa é uma chamada para todos vocês, de acreditar no que estamos dizendo, de acreditar no poder e da beleza das pessoas indígenas, para nos juntar, para nos ajudar a Yawanawa a sucessibilizar, implementar seus planos de vida, e também para nos juntar, para nos ativar nosso grande sonho. proteger proteger a floresta não é uma responsabilidade apenas dos povos indígenas. É uma responsabilidade de cada um de nós que vivemos nesse planeta. para nos juntar. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL